Bom dia a todos, hoje é dia 13 de agosto de 2024, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, hoje na composição da Câmara, a composição titular, vice-presidente doutor Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves pela representação fiscal, Antônio Tortello. Nós temos quatro processos em pauta, eu vou iniciar aqui a nossa, eu estou retirando de pauta o processo que eu tenho aqui na relatoria, Salonete, o AIM 438-653. Eu estava em elaboração aqui do voto e tem que ter um aspecto, uma particularidade que eu gostaria de dar uma olhada melhor, porque o contribuinte ele apresentou na mesma peça, contra razões e pedidos, pedidos que em princípio seria também pedidos de recurso ordinário. Então eu queria analisar melhor a pertinência, se realmente seria o caso aí de reconhecer uma fungibilidade alguma coisa, se for o caso teria que abrir oportunidade para o contraditório, né? Então eu queria analisar melhor, porque é bem particular esse caso aqui. Então eu estou tirando de pauta, até o Tony já observou isso, né? Estou em uma outra oportunidade, eu estou, até me chamou a atenção, então eu vou tirar de pauta esse aspecto, né? Esse processo, para verificar esse aspecto aí. Então eu estou tirando de pauta esse processo de minha relatoria. Bom, então, como é de praxe, vamos iniciar o processo para os casos de sustentação oral e dos advogados que estão acompanhando. Então, indústria campineira, sabão, glicerina limitada, o AN4-137-585, o relator, o doutor Argos, representação fiscal apresentou parecer e o doutor Samuel também pediu vistas. Então, doutor Argos, poderia nos resumir o seu voto e aí em seguida eu passo a palavra ao voto vista do doutor Samuel. Perfeito, presidente. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao presidente, cumprimento também os meus colegas, doutora Daniela, doutor Samuel, igualmente cumprimento o doutor Tony Tortello, satisfação tê-lo sempre aqui conosco, cumprimento os advogados que aqui estão presentes e a todos aqueles que eventualmente nos assistam, sem esquecer do pessoal que nos dá suporte, Oswaldo, Jair, Wilson e Hélio. Bom dia a todos. Presidente, este processo já foi, o voto já foi lido aqui em sessão em junho ainda, é oportunidade em que, resumidamente, eu neguei provimento, até então, neguei provimento ao recurso apresentado pela autuada e dei provimento ao recurso apresentado pelas solidárias, né. Com relação à autuada, eu só fiz aqui uma pequena correção, porque, é, me bem, bem me alertou aqui o doutor Samuel, que eu tinha deixado de me pronunciar acerca do pedido de redução de multa e quanto aos juros, né. Então, eu só fiz aqui uma pequena correção no voto, o que implica dizer que, a partir do, 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 do acato no que diz respeito aos juros de aplicação de Selic, eu passo, portanto, a dar parcial provimento ao recurso apresentado pela autuada indústria campineira, sabão e glicerina limitada, no que diz respeito apenas à aplicação do índice da Selic como índice de correção aqui dos juros. E nego, é, também, é, não dou acato aqui aos argumentos trazidos quanto à multa. Então, aquilo que originalmente era uma negativa de provimento ao recurso da autuada indústria campineira, se transforma agora em parcial provimento apenas para o acato quanto à Selic. Então, é, em respeito ao, ao patrono que aqui se encontra, presidente, como eu, eu solicitei aqui, se o senhor me permite, eu só vou ler a parte que eu acrescentei, que é mais ou menos aqui o de sempre conhecido aqui pelos meus pares, mas em prestígio aqui o advogado. Se o presidente me permitir, eu vou ler aqui esta parte que eu acrescentei. Pode ser, presidente? Pois não, pois não, por favor. Então, o voto ficou àquela altura muito longo, mas, de toda sorte, ao finalzinho, eu coloquei a seguinte argumentação. Não menos importante quanto ao questionamento acerca das multas aplicadas encontradas junto à peça recursal, entendo que o mesmo não pode prosperar. Esse, como bem ressaltado a Lures, a multa decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é exacerbado ou não. Ainda em relação à legada confiscatoriedade das multas aplicadas nos modos verificados no presente AIM, tenho em meus votos externado posição pessoal acerca da necessária proporcionalidade entre uma multa aplicada e a correspondente infração que lhe daria origem. Penso que os entendimentos proferidos sobre o tema pela Corte Máxima Brasileira não podem ser desprezados por esse Tribunal Administrativo. E assim eu faço amparado pela letra do chamado Novo Código de Processo Civil Brasileiro, instrumento este que valorizou ainda mais a teoria do estar decisis, notadamente em relação aos precedentes oriundos dos Tribunais Superiores, com destaque às decisões proferidas em sede de recursos repetitivos. Aqui faço alusão aos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 927 do novo CPC 2015. Todavia, em concreto, entendo que o valor das multas aplicadas no caso vertente decorre do que está expressamente determinado na legislação, descabendo a UFR ou mesmo a esse julgador perquirir se esse percentual exacerbado ou não. No caso em tela, confirmada a existência das infrações, a UFR autuante restou a aplicação da penalidade prevista em lei. Ainda que entendida como economicamente exacerbada, encontro impedimento em afastar, como já articulado anteriormente, multa prevista em lei válida vigente eficaz, o que ensejaria de minha parte violação ao artigo 28 da lei contenciosa paulista. Argumentos, pois, afastados, multa mantida. Finalmente, quanto à taxa de juros, por força da revisão da súmula 10 desse Tribunal de Pós-Taxas, dado aos 9 do 6 de 2022, a taxa de juros de mora para os créditos dos tributários paulistas ficou limitada a incidente na cobrança dos tributos federais, qual seja a Selic a conferir. Cito a súmula 10. Dado o caráter vinculante das súmulas editadas por esse Tribunal de Pós-Taxas, no que respeita a todos os seus órgãos de julgamento, conforme expressamente disposto no artigo 52 da Lei nº 13.457, resta pacífico que a taxa de juros de mora, decorrendo do crédito tributário lançado no AIM inicial, não pode exceder à taxa Selic, incidente nos tributos federais. É imperiosa a limitação dos juros incidentes no crédito tributário lançado neste AIM à taxa Selic. Diante do exposto, de tudo quanto nos autos se verifica, conheço o recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, com a finalidade exclusiva de se aplicar a súmula 10 desse Egrésio Tribunal de Pós-Taxas, para limitar os juros incidentes no crédito tributário lançado no AIM à taxa Selic, incidente nos tributos federais. E aí, com relação ao recurso ordinário manejado conjuntamente pelos solidários agroindustriais Olhos Verdes, Eirele e Guimar, Jamil Bento, eu mantenho os termos do quanto já por mim apresentado e concluo aqui pelo dar provimento para afastar a responsabilidade solidária a ambos atribuída na peça inicial. Então, de forma bem resumida, presidente, este foi o meu entendimento aqui proferido nestes autos. Obrigado, doutor Argos. Então, o relator está dando provimento, está negando provimento, está dando provimento parcial ao recurso da autuada, somente para excluir a taxa Selic, o excesso de juros, conforme a súmula 10, e com relação ao recurso do solidário, está dando provimento para excluí-los do processo. Então, eu passo, então, a palavra ao doutor Samuel, para que apresente o seu voto. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, também, boas-vidas e o meu bom dia aos colegas, à prestação fiscal, aos patronos das duas empresas aqui envolvidas, aqui presentes também. E eu vou passar a leitura do voto, também em homenagem aos patronos presentes. Vamos lá. Vou tentar ler mais rapidamente, pulando alguns textos, que, como exigiria o caso, é um voto um pouco longo, porque a matéria é bastante... tem muitos aspectos aí, muitas questões a serem colocadas. Mas vamos lá. O justo juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adota o relatório e passa imediatamente ao voto. Pedir vista desses autos para apresentar entendimento divergente daquele muito bem exposto pelo doutor relator, no tocante ao recurso ordinário interposto pelos responsáveis solidários. Relativamente à solidária agroindustrial Ordem de Zegrelli, as razões de minha discordância do entendimento exposado pelo novo relator foram expostas com maestria no voto de relatoria apresentado à décima Câmara Jogadora pelo doutor Sérgio Nomura. Desculpe, Rogério Nomura. Aqui foram primeiramente distribuídos recursos aqui em julgamento. Dadas a clareza de seu texto e a sua minuciosa análise do conjunto probatório, transcreva o excerto desse voto, cujos fundamentos adotam como razão de decidir. Aqui, senhor presidente, eu transcrevo aqui algumas... Esse voto já foi apresentado, então os patronos já têm conhecimento desse voto, que acabou não indo à votação porque saiu em vista e, com o termo de mandato, não retornou para a conclusão do julgamento. A conclusão, na verdade, que é exatamente a análise que eu faço também, que eu vou repetir em alguns aspectos também essa análise adiante, são a participação efetiva da Olhos Verdes num esquema de fraude que visava a transferir crédito indevido para a autuada e também para livrar a autuada da sua obrigação de pagamento do imposto, já que o sebo bovino, que era efetivamente a mercadoria comercializada, estava sujeito, essas operações estavam sujeitas ao diferimento, sendo que o imposto era cobrado na entrada da mercadoria no estabelecimento industrial, no caso, a autuada. Mas eu vou retomar, em alguns aspectos, agora analisando a responsabilidade solidária da pessoa física, e eu vou retomar esses pontos aí, então acho que não haverá nenhum prejuízo aí em termos de entendimento do voto com essa supressão aqui. E continuou. Quanto à solidariedade do senhor Edmar Jamilberto, o infográfico apresentado à Folha 26 ilustra de forma clara o esquema de fraude engedrada nas operações que fundamentaram o acreditamento aqui discutido. O sebo bovino saía fisicamente dos frutidóricos e seguia diretamente para o estabelecimento da autuada, onde sua entrada era registrada por uma nota fiscal emitida pela Agroindustrial Olhos Verdes, consignando falsamente outra mercadoria, a gordura industrializada. Dessa forma, além de afastar o pagamento do imposto devido pela autuada na entrada do sebo bovino em seu estabelecimento, por força do diferimento estabelecido no antigo 3833 do RICMES, essa manobra fraudulenta objetivava o acreditamento do imposto destacado dos documentos fiscais emitidos pela... emitidos pela Solidária. Para isso, ocorria interposição fraudulenta de empresas que simulavam entradas de sebo e saídas de gordura industrializada. Todas essas empresas interpostas eram controladas direta ou indiretamente por Eguimar Jamilberto. Nesse esquema de fraude, onde se alterava a natureza da mercadoria, o primeiro destinatário no papel era a CRV Agropecuária Eireli, empresa interposta por Eguimar, onde havia emissão de nova nota fiscal de saída com alteração da mercadoria de sebo bovino para gordura industrializada neutralizada. Ou seja, a CRV dava entrada em sebo bovino em operação de ferida e emitia nota fiscal de saída de gordura industrializada, mercadoria normalmente tributada. Essa nota fiscal tinha como destino a Agroindustrial Ares Verdes, empresa formalmente controlada por Eguimar. Nenhuma dessas empresas possuía instalação industrial nem estoque de poder de terceiro. Tudo ocorria apenas no papel, pois o sebo sequer transitava fisicamente pela CRV ou pelas Olhos Verdes, saindo do frigorífico diretamente para o lado, sem qualquer tipo de industrialização. Poder-se-ia questionar a utilidade da CRV no esquema, já que a simulação da industrialização do sebo poderia ser feita diretamente pelas Olhos Verdes. No entanto, com a interposição da CRV, se blindava essa empresa, que era diretamente controlada por Eguimar. sacrificando-se a CRV na hipótese de ação fiscal. Ou seja, se alguma inscrição estadual fosse anulada, seria da CRV, viabilizando a Eguimar e as Olhos Verdes de sequência à fraude através da interposição de outra empresa. Esse esquema foi detalhadamente apresentado no relato circunstanciado das folestais, no qual o agente autuante concluiu, e aqui eu repito, transcrevo aqui, então, dois parágrafos do relato circunstanciado. E sigo. Dando sequência às simulações, a Olhos Verdes emitia documentos fiscais para a autuada, permitindo-lhe dar a entrada de sebo como se fosse gordura industrializada, viabilizando, assim, a tomada de créditos indevidos e a possibilidade de deixar de pagar o imposto incidente na operação anterior, cujo diferimento se torneu com a entrada do sebo em seu estabelecimento. Como já dito acima, é desprovida de fundamento a alegação de desconhecimento de que o produto entrega autuada era sebo bovino. Dúvidas não restam de que todos os participantes do esquema tinham plena consciência dos fatos efetivamente ocorridos nessas operações. Vejamos um exemplo individualizado da fraude à Folhas 34. E aqui, de novo, eu transcrevo um parágrafo do relato circunstanciado que exatamente mostra esse sequenciamento das notas, mostrando que, efetivamente, o sebo bovino saiu do frigorífico e entrou no estabelecimento da autuada utilizando-se desses documentos emitidos pela Olhos Verdes. E acrescento que os próprios documentos da balança indicavam que a mercadoria como sebo do, a Folha 41. E continuo. O Fisco logrou juntar provas que expõem com riqueza de detalhes todas as engrenagens da fraude acertada e consumada por Enquimar de Amilberto. É o que expõe a auditoria fiscal no campo de observação da peça inicial. Então, eu transcrevo aqui o item 1 do AIM, que deixa bem claro e cita essa situação, inclusive a própria constituição da filial da Olhos Verdes, lá em Minas, em Iturama, que eu já havia dito aqui na sessão em que o doutor Águia apresentou seu voto, que, na verdade, é uma imobiliária, que nem se deram a trabalho, nem efetivamente alugar um espaço para a Olhos Verdes, utilizando lá de uma imobiliária para tanto. Mas, continuo aqui. Percebe-se que Enquimar de Amilberto teve participação ativa e fundamental na consecução da fraude, como seu responsável direto. O conjunto fático probatório demonstra de forma cristalina que essa pessoa concorreu para a sonegação do imposto, pois, através do seu comando, ocorreram as fraudes entre a posição de empresas que emitiram notas fiscais com alteração na descrição da mercadoria. Ele era o mentor e o principal personagem do esquema de fraude fiscal estruturada daqui exposto. A Lei nº 6.374, de 89, em seu artigo 9º, inciso 12, determina que todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto é responsável solidariamente pelo pagamento do imposto devido. Note-se que a lei, nesse aspecto, não distingue a pessoa física da pessoa jurídica. Ao praticar os atos que constituíram a fraude fiscal, entende estar claro que Enquimar concorreu para a sonegação fiscal, devendo assim ser mantido como responsável solidário neste ano. Estando fartamente comprovado que Enquimar Jamilberto, o único responsável pela empresa Olhos Verdes e controlador indireto da CRB agropecuária, foi a pessoa responsável pela arquitetura e gerenciamento da estrutura fraudadora aqui em tela, não há dúvidas de que ele concorreu para a sonegação do imposto exigido no AIM, restitando legítimo sua inclusão no AIM exotial como responsável solidário. Por fim, não há como prosperar a delegação de caráter confiscatório da multa aplicada trazida para autuar esse recurso. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e à imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme o disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. No tocante à atualização da base de cálculo da multa, abstenho de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada no integrário tribunal e sobre esse tema de sua súmula 13 de 2018 de caráter vinculante neste processo nos termos do artigo 52, capítulo da lei 13, parcial 57 de 2019. Por outro lado, merece acolhimento o plenito da autuada de limitação dos juros de mora ausentes da taxa SELIC, pois este encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 da Secretaria Tribunal. Em conclusão, acompanhando o relator quanto às demais matérias, conheço os recursos ordinários interpostos pela autuada e pelos responsáveis solidários e a eles dou parcial provimento apenas para limitar a cobrança dos juros de mora aos índices da taxa SELIC. Se apresenta, então, esse é o voto que eu apresento à Câmara, agradecendo e ficando à disposição para qualquer esclarecimento que entendam necessários. Obrigado, Samuel. Cumprimento pelo voto. Analisou as provas, a Miúde, e deu uma interpretação divergente do relator, entendendo que houve a responsabilidade solidária pela prática pela prática da fraude apontada pela fiscalização. Doutor Argos, algum comentário? Confirma o voto? Não, presidente, quero cumprimentar aqui o doutor Samuel. É evidente que a sua argumentação é sempre muito bem concatenada no que diz respeito à exposição das ideias, do seu argumento, do seu raciocínio. eu tenho a minha posição pessoal acerca aí da atribuição de responsabilidade, não é nem neste caso, mas em muitos outros aí a minha posição se mantém. Com todas as vênias aqui e respeitando o entendimento de sentido contrário, eu vou manter o meu entendimento já só ressaltando aquela alteração que eu fiz aqui com relação à aplicação da Selic. Mas eu mantenho o meu entendimento quanto ao resto, presidente. Bom, e diante da confirmação do voto do relator, eu estou adiantando aqui que eu vou acompanhar o relator, inclusive eu apresentei uma preferência justificando aí o meu voto no sentido do relator, porque existem aí precedentes do Tite em casos muito semelhantes, inclusive um dos precedentes indicados pelo relator, eu participei do julgamento, então eu, por isso que eu fiz aí a preferência justificando isso. Mas o Tony pediu a palavra, Tony, por favor. Obrigado, senhor presidente. Houve a manifestação fiscal na sessão passada, que eu inclusive tive a oportunidade de confirmar e registrar ainda hoje, e como a composição da Câmara era um pouco diferente, me parece inclusive que o senhor presidente não estava presente na última sessão em que foi tratado esse processo, eu gostaria, com a permissão de vocês, de ler essa manifestação da representação fiscal, que é curtinha, mas dada a importância do caso que está sendo tratado e também da complexidade dos assuntos trazidos à tona, se o senhor permitir, eu gostaria de ler. Até peço escusas, Tony, porque o correto seria você apresentar o parecer, ler a sua manifestação, manifestação da representação fiscal, antes até de iniciar a apresentação dos vistas. Me peço de escusas, mas como nós estamos em debate, não há prejuízo, aí, por favor, pode lhe aparecer, por favor. Está bem, muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu gostaria de início cumprimentar o doutor Argos, que é o relator, que sempre apresenta um voto detalhado, minucioso e fundamentado, bem como o doutor Samuel, que apresentou também o voto vista, ambos com muito saber jurídico envolvido. Entendeu, seu relator, eu já começo a ler aqui, que não caberia imputação de responsabilidade solidária aos solidários Eguimar, Jamil Berto e Água Industrial Olhos Verdes, visto não haver provas no sentido da participação no esquema que levou a presente autuação. No entanto, com a devida vênia, entende-se de modo diverso. A leitura do anexo 6 de folhas 69 a 100 mostram a efetiva participação de ambos no cometimento das infrações. Estas não ocorreriam sem a participação daqueles. Ressalta-se que as notas fiscais da Água Industrial Olhos Verdes estão no centro das acusações dos cinco itens deste auto de infração. Destaca-se do relatório em questão, dentre outros elementos lá constantes, trechos que demonstram a ativa participação. A A mesma pessoa representava tanto CRV Agropecuária, JS Ata Comercial e a Agroindustrial Olhos Verdes. Essa pessoa é Luciano de Carvalho Pontes, que se apresentava como gerente de novos negócios da responsável Solidária, conforme Folhas 7071. B Há diversas trocas de mensagens que demonstram o senhor Luciano negociando tanto para Olhos Verdes quanto para CRV Agropecuária, conforme Folhas 73 e 75. C Controles de pagamentos da empresa CRV Agropecuária pelo senhor Luciano da Agroindustrial Olhos Verdes. Folhas 76 e 79 Controle pela Agroindustrial Olhos Verdes do transporte das mercadorias dos frigoríficos até o destino final com troca de notas fiscais em relação ao CTE. Folhas 88 e 89 Finalmente, item E a Constituição de filial da Agroindustrial Olhos Verdes em Iturama, Minas Gerais, também envolvido no mesmo esquema conforme Folhas 91 e 96. Ressalte-se que a pessoa jurídica é 100% controlada pelo responsável solidário Egmar Jamil Berto. Assim, entende-se que há provas que apontam efetivamente para a solidariedade de ambos os responsáveis com base no artigo 9 inciso 12 da lei 6374 de 1989. Responde solidariamente todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Diante do exposto, pulga-se pelo não provimento do recurso ordinário à exceção do já dito da súmula 10 referente à Selic. Faltou aqui incluir essa ressalva, mas acho que não traz prejuízo algum porque a própria autuada pede isso no seu recurso ordinário de forma que é essa as considerações que eu gostaria de submeter aos senhores. Obrigado. Obrigado, Antônio, Carlos, embora sucinto, mas muito bem colocado os aspectos fáticos e probatórios do alto de infração a respeito dos solidários. O processo está em discussão. Bom, acredito que só falta a minha manifestação, não é? Uma vez que os senhores todos já manifestaram o entendimento, eu na sessão em que o processo saiu em vista havia dito que tinha um posicionamento parecido com o doutor Samuel, que iria pensar na matéria e se fosse o caso eu faria uma preferência caso o doutor Samuel chegasse a uma conclusão diferente daqueles que chegou. Então, eu vou acompanhar o doutor Samuel, porque é o posicionamento que eu já havia manifestado entendimento no momento anterior, fiquei de analisar melhor o processo para ver se era isso mesmo, mas acompanho o doutor Samuel. O parecer e o voto do doutor Samuel são muito bem colocados, mas depois eu analisei o processo e realmente vou acompanhar o relator porque são processos e fatos muito semelhantes e já votei até nesse sentido, então vou manter também meu voto. Sim, entendo, faz sentido. É que eu realmente, nesse caso, o meu entendimento é muito parecido com o doutor Samuel, de que não tem como as empresas não estarem cientes do que acontecia uma na outra, de fato, era o grupo econômico, as mercadorias, o trâmite foi todo apenas, foi todo apenas, essa negociação foi apenas para a gente reduzir a tributação, então é uma fraude estruturada mesmo e acompanho o doutor Samuel pela manutenção da acusação e da solidariedade. Obrigado, Daniela, pela intervenção. Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates, eu peço que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Na verdade, só a Daniela que falta, isso, já, processo em votação. Daniela, está conosco? Desculpa, estou sim. É que eu estou muito resfriada, então às vezes eu prefiro fechar a câmera. Desculpa. Não, tudo bem. estou até meio fanhosa, mas aí eu estou muito resfriada, melhor fechar a câmera para ficar mais tranquila. Desculpa. Mas já votei. Só falta votar, iniciada a votação. Não apareceu aqui para mim. Nossa. Deixa eu voltar. Ah, ele ficou vermelho. Eu cliquei, mas apareceu a telinha vermelha. Vou pegar aqui de novo. Apareceu? Agora sim. Agora sim. Obrigado, Dani. Bom, todos votaram. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário da indústria campineira conhecido e dado parcial provimento, apenas para excluir a taxa Selic e recurso ordinário da água industrial óleos verdes, conhecido integralmente e provido para excluir os solidários do processo. Nos termos do voto relator, tendo em vista aí o empate. O empate, eu votei com o relator, o doutor Samuel e Daniela votaram por negar provimento ao recurso solidário. houve aqui na verdade unanimidade em relação a autuada e maioria de votos em relação aos solidários. Então, eu vou registrar aqui então o voto condutor. e aí Muito bem, então ficou registrado aqui, prevaleceu, então, o voto do ilustre relator. Então, estou... Deixa eu ver aqui uma coisa, só para conferir aqui. Então, registrado o voto, então, o voto condutor. Estou encerrando o julgamento. Obrigado. Agradeço a presença do doutor Gustavo Minatel e doutor Daniel Parra. E passamos, então, ao próximo processo da pauta. Obrigado, presidente. Boa sessão a todos também. Bom dia. Obrigado, obrigado. Próximo processo da pauta, vamos aqui para Supermercado Irota, relatora doutora Daniela Gonçalves, o AIM 4-114-755. Não há inscrição para sustentação oral, então, eu passo a palavra diretamente à doutora Daniela para proferir o seu voto. Com a palavra. Oi, desculpem, bom dia. Então, processo... O voto está no processo já, tá? Porque eu caí e não estou conseguindo voltar para o IPAD de novo. Já é a segunda vez que eu caio. Ver se ele vai... Tá. E o que acontece? É um processo com três acusações, tá? Ele pagou as duas acusações, as acusações 2 e 3, já na oportunidade de apresentação da defesa. E... Vox está disponível aí para acompanhar, tá? Que são as acusações de falta de recolhimento de imposto por erro na aplicação da alíquota, documentos emitidos por cupom fiscal. E a 3 é crédito indevido, mediante de lançamento no livro registro de entrada de valores superiores ao permitido. A infração 1, ela é de falta de pagamento do imposto por classificar indevidamente as operações, como... Indevidamente operações tributadas como se fossem isentas ou sujeitas à substituição tributária. Então, esse item 1 é o único item objeto de defesa e, posteriormente, de recurso ordinário. E o contribuinte ao supermercado, ele defende que essas mercadorias foram objeto de consumo no local. O processo... Então, segundo consta do relato circunstanciado, a recorrente teria realizado operações de venda de produtos alimentícios preparados por ela para consumo externo, sendo que o imposto exigido na saída das mercadorias objeto 21 foi calculado na alíquota de 18%. A recorrente sustenta, em sua defesa, a existência diária para consumo de alimentos dentro do seu estabelecimento. De acordo com a tese da autuada, a autuação é improcedente, pois há dentro do mercado espaço para que os clientes consumam alimentos que são preparados e comercializados por ela, o que justifica a aplicação da alíquota de 12%, e não de 18%. O presente apelo teve julgamento convertido em diligência. Pela oitava Câmara Julgadora, nos termos do voto do doutor Samuel Riema, solicitando esclarecimentos em atendimento e esclarecimentos. Ele fez uma série de questionamentos para o atuado. Em atendimento, o interessado juntou documentos de folhas 19.221 seguintes. Em função de regularidade no andamento processual, houve necessidade de nova diligência para a juntada de parecer da doutora representação fiscal. Folhas 19.248 seguintes. Acontece que, após a juntada do parecer determinado pela doutora, parecer determinado por parte da doutora representação fiscal, novamente veio aos autos o interessado desta feita para juntar nova petição e novo laudo. Folhas 19.264 e 19.365, que, segundo a firma, provariam a tese da autuada. Acontece que, muito embora a jurisprudência do contencioso administrativo paulista seja majoritária no sentido de conferir certa mitigação às formalidades processuais em nome da busca pela verdade material, salta aos olhos que um documento de 2014 tenha sido apresentado apenas após encerradas todas as oportunidades processuais para a juntada de provas. Em clave desse respeito, é o disposto no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Aquela que manda, o artiguinho que manda juntar tudo na época da defesa. Diante do exposto, conferta o feito em diligência para que o recorrente justifique a juntada tardia de provas nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, após a representação fiscal para que possa contraditar as justificativas apresentadas, bem como os laudos e documentos, retornando os autos em seguida para prosseguir no julgamento. Senhores, eu me vejo na infeliz obrigação de converter novamente o feito em diligência. Muito bem, então, a doutora Daniela, a proposta da doutora Daniela é pela conversão do julgamento de diligência para a manifestação do autuado e depois da representação diante de juntada de documentos novos no processo. Doutor Samuel, com a palavra. Presidente, eu queria só entender um pouquinho melhor aí o voto da doutora Daniela, entendo o seu posicionamento, mas eu só queria entender se é realmente isso, ou seja, nós estamos convertendo em diligência para que o contribuinte justifique a juntada intempestiva do documento? Sim, porque a 13.457... Não, veja, eu precisaria converter em diligência, de qualquer forma, para a representação se manifestar sobre esses documentos. São documentos relevantes para o deslindido caso, porque aqui ele traz documentos como planta do prédio, onde ele demonstra, de fato, a existência de área para consumo lá. Aí vai ter que analisar o mérito da questão, mas ele traz documentos novos. E me chama a atenção que ele já tinha tais documentos, inclusive um laudo de avaliação patrimonial, onde se destaca, foi uma avaliação patrimonial, não sei por que foi feito aquilo, se para reavaliar o patrimônio mesmo, ou para a venda, o que é, mas é um laudo onde ele efetivamente esclarece as dúvidas, aqui então ele esclarece as dúvidas que o doutor Samuel tinha questionado lá naquela primeira diligência, que até então não estavam sanadas. Porém, todos esses documentos são notados de 2014, que é a época dos fatos. Eu quero entender por que ele não juntou naquela oportunidade e está juntando agora. Porque é fato que temos aqui uma... Eu mesma tenho um posicionamento muito conhecido dos colegas de entender que aqui é a última oportunidade para análise de provas, e que em busca da verdade material vale a pena a gente conhecer e receber. Mas a primeira juntada de provas dele já foi após encerrado o prazo para apresentação de defesa. Aí depois de encerrado o prazo da diligência, ele vem e juntou mais documentos, por isso que teve que ter a diligência anterior, que foi a diligência da diligência do doutor Samuel. E agora ele fez de novo. Depois da representação falar, ele veio e juntou mais documentos que ele já tinha. Então, já que eu vou ser obrigada mesmo a fazer a diligência para equilibrar a questão com a representação fiscal, então eu quero que ele justifique a juntada desses documentos. Posso fazer a diligência somente para a representação? Posso. Mas a minha tendência é não conhecer desses documentos se ele não trouxer uma justificativa, porque entendo que documento que ele tinha imposto desde 2014, juntado depois de cinco oportunidades processuais, eu não vou receber sem justificativa nos termos do artigo 19. Para mim isso é protelar o processo simplesmente. Ele adia e atrapalha o andamento processual e o julgamento a cada vez que ele fica juntando documentos de forma desmotivada, há desse tempo. Doutor Argos pediu a palavra? Não, presidente. O meu pedido de palavra é porque seria o mesmo questionamento do doutor Samuel. Na minha leitura, se me permite, converteu o julgamento em diligência para o contribuinte, justificar ou se explicar do porquê ele juntou ou não é absolutamente incipiente. Ele vai inventar qualquer coisa ou vai dar qualquer justificativa que nada altera no processo. Eu acho, talvez, que deva ser, já que entendido, ok, os documentos são novos, foram trazidos ao processo e a gente tem que buscar a verdade material, entenderia, talvez, um pouco mais eficiente a conversão para o autor do feito para que ele se manifeste sobre tais documentos, na sequência, para representação fiscal e para julgamento. O único que não deve se pronunciar, pelo menos na minha perspectiva, que não deve se pronunciar sobre isso é o próprio contribuinte. Se ele juntou a destempo ou não, ele corre ali o risco dos documentos não serem apreciados. mas, para ele se justificar, porque juntou tardiamente, ele vai dar qualquer justificativa, fala qualquer coisa, não vai impactar em nada no processo. Nós temos aqui a prerrogativa de entender, devam ser acolhidos ou não tais documentos, independente da justificativa do contribuinte. Então, se eventualmente a relatora entende que não devam ser acolhidos, que não acolha e não precisa de justificativa do contribuinte. Ou, ao contrário, devam ser acolhidos, ok, que eles provoquem ali os efeitos que eventualmente venham a suscitar. mas, com todas as vendas aqui, acho que, converter em diligência para o contribuinte não é inócuo, não modifica nada no processo. Talvez só a gente venha a perder tempo. Agora, para a representação fiscal, sem dúvida nenhuma. E, talvez ali, com uma certa prudência, para o autor do feito, uma vez que os documentos seriam novos e o autor do feito não teve conhecimento sobre eles. Autor do feito, o que você acha disso aqui? Eu acho que foram apropriados apresentados a destempo e não devam nem ser conhecidos. Ótimo, se manifestou. Representação fiscal? Ah, eu acho isso ou aquilo. Ponto. E volta o processo aqui para a gente. Não sei. É uma sugestão, na verdade. O doutor Antônio Carlos pediu a palavra também. Depois eu passo para o Samuel, só para o doutor Antônio Carlos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Mas, me parece que o doutor Samuel pediu a palavra antes que eu, né? Mas, o senhor está invertendo de propósito, é isso? É, porque ele já manifestou assim... Ah, está bem. O doutor Samuel pode até aproveitar a sua fala para concluir melhor a conclusão dele. Ah, não, perfeito, então. Só queria colocar, primeiro, cumprimentar a doutora Daniela. realmente, esse voto que ela apresentou, ela, o voto alcança o fulcro dessa questão que está sendo discutida aí. Realmente, nesses autos, há sucessivas juntadas extemporâneas de documentos por parte da autuada. e nos parece que sancionar esse tipo de comportamento prejudica a justiça tributária que nós queremos tanto entregar. essa questão de aceitar os documentos extemporâneos por conta da verdade, do princípio da verdade material, sempre me pareceu um pouco desfocada, porque o princípio da verdade material tem muito mais a ver com a inexistência da inércia do juízo característica na justiça comum. na justiça comum, o juiz é inerto, ele espera a provocação das partes. E se alguma prova ficou para trás, azar da parte. Na esfera administrativa, justamente o princípio da verdade material mitiga essa inércia do juízo. Então, se nós não tivermos um termo final para que as alegações e documentos das partes sejam apresentados, a gente chega numa situação em que o processo administrativo virtualmente não tem fim. Porque sempre por conta de uma verdade material, alguém pode alegar um fato novo, um fato novo, digo, novo no processo, que se fosse novo no mundo fenomênico, estava justificado apresentar desse temporâneo. Mas um fato novo, extemporâneo, e esse processo não chega a fim nunca. Então, diante da situação de fato verificada nos autos, me parece que talvez fosse mais justo, necessário, ilegal, partir para o julgamento e ignorar as provas juntadas a destempo. justamente porque não tem mais o que dizer. No entanto, caso não seja essa a decisão da Câmara, me parece que é razoável ouvir da autuada as justificativas que ela tem eventualmente para apresentar. Até porque isso pode fundamentar a própria, com mais vigor, a própria rejeição desses documentos da análise por esta Câmara. Então, eram essas as questões que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, Tony. Samuel, por favor. Senhor presidente, para a resposta da doutora Daniela, eu realmente fui na linha do que eu realmente imaginava. e eu entendo, me concordo com o doutor Antônio Castro, na análise que ele faz da questão da verdade material, já disse aqui, não sei se você já disse nessa Câmara, mas eu sempre dizia na sétima Câmara, na quinta Câmara, na terceira Câmara, tal, que o princípio de verdade material me arrepia um pouquinho, porque eu não sei o que é isso. Tanto, me parece que é daqueles mantras que são muito comuns em direito, que começam a se repetir, e daqui a pouquinho está todo mundo cantando mantras sem saber exatamente o que ele quer dizer, e aproveitando para qualquer coisa, que nem o tal da sacralidade, do princípio da não-cumulatividade. São mantras que as pessoas começam a usar para tudo, até para como não tem nada a ver. No caso específico aqui, primeiro que me parece que a solução dada pela relatora, o pote dela bem estruturado, bem colocado, ela coloca bem a questão, só não concordo com a solução dada, porque, na verdade, vai exatamente fazer aquilo que ela está querendo evitar, que é enrolar o processo. Ou seja, nós estamos jogando mais uns quatro, cinco, seis meses nesse processo por conta dessa questão. por mim, me parece, eu olhei aqui algumas provas, por mim, a questão já está, inclusive, o mérito já está resolvido. Nem precisaria entrar nessa questão, porque eu estou vendo aqui o seguinte, olha, qual é a justificativa do contribuinte e essa é a prova que ele quer fazer. Ele quer dizer o seguinte, olha, o alimento que eu estou vendendo aqui, que estou sendo autuado por erro na alíquota, olha, produto vai ser consumido dentro do supermercado. e quando ele falou isso, até realmente falei, não, espera aí, faz sentido, o fato desse outro mercado não impede de ter os benefícios de um restaurante, de uma lanchonete, se assim eu for. E fui olhar as provas, quando eu vou olhar as provas, aí eu vejo lá a natureza das mercadorias. O próprio nome já diz, a principal mercadoria lá é uma coisa grab and go, ou seja, a tag leve, ou seja, é coisa para comer fora do supermercado. Segundo, olhei que as fitas detalhem, os cupons fiscais onde essa mercadoria são, ah, e pãezinhos, claro que nada impede de eu comer o pãozinho dentro do supermercado, mas possivelmente você vai ser convidado a se retirar do supermercado, se você for lá na padaria, pegar um pãozinho e ficar comendo dentro do supermercado. Eu espero que você primeiro passe pelo caixa, pague o pãozinho e depois você faça se quiser com o pãozinho. E essas são as mercadorias que são vendidas aqui, pelo menos nos documentos que eu vi aqui. E mais, obviamente, se eu tenho um restaurante para comer dentro, pelo menos aqui no Brasil e já em muitos mercados, inclusive já consumindo coisas em lanchonete no mercado, você nunca come para pagar depois no caixa, na saída. Tem um caixa próprio ali para o setor de lanchonete. Para o cafezinho e o lanchonete, isso. Para o cafezinho e o lanchonete. Com o CNPJ separado. Exatamente. Entendeu? E aí, não é o caso aqui. Olha aqui que junto com o Graham Gould lá, ele comprou uma alface. O que ele comprou alface para comer alface junto com o sanduíche? Aí eu vi também que ele comprou uma tapoeira. comprou uma tapoeira para quê? Para levar o sanduíche? Mas ele não comeu sanduíche dentro do supermercado. Para que ele vai comprar uma vasilha para levar o sanduíche para fora do supermercado se ele já comeu o sanduíche dentro? Então, não faz nenhum sentido. Para mim, a questão do Bete já está resolvida também. Já não faz nenhum sentido. Então, assim, e outra, a prova que ele traz intempestivamente é um laudo que comprova que ele tem uma lanchonete dentro do supermercado. Bom, ok, mas o fato de ele comprovar que tem uma lanchonete dentro do supermercado não comprova que a mercadoria que ele vendeu foi vendida nessa lanchonete. Porque, pelo que eu olhei, certamente não foi vendida na lanchonete. É possível que sim, que ele tenha, é possível que lá ele tenha um caixa exclusivo e é possível lá que ele nem foi autuado, porque lá o fisco entendeu que era correto a... Então, para mim, assim, para mim essa questão ela está resolvida, ou seja, não vejo nenhum sentido, nem mesmo, eu acho que é o caso já de indeferimento, de não recebimento dessa prova já de plano, ou seja, nem caso de mandar para a representação de plano que está a respeito dela. Por quê? Porque ela tem o limite legal, ou seja, eu falar de possibilidade material, ou seja, se é uma prova realmente relevante, que a gente entende que apesar de tempestível ele teve alguma dificuldade, ele dependia de um documento que algum parceiro comercial teria que enviar, por isso não conseguiu enviar na época, mas conseguiu enviar três, ou quatro meses depois da intervenção. Agora, um laudo que está pronto, pelo que eu entendi, desde 2014, desde a época dos fatos, não há absolutamente nenhum motivo, nem justificativo, nem por se importar material, nem a sacramidade não justifica essa juntada nesse momento desse documento. Então, particularmente, o meu entendimento é de já rechaçar a juntada desse documento e vamos partir para o julgamento e ensinar o que tem. se esse não for, e já adianto, senhor presidente, se esse não for o entendimento da senhora relatora, eu pediria a licença para tirar em vista esse processo para analisar essa matéria, que obviamente eu estou fazendo essa análise em função das informações que a relatora passou. Então, no caso, eu pediria vista desse processo para analisar se realmente eu não estou equivocado em alguma manifestação minha, na minha análise, e eu traria então esse entendimento que certamente será, olha, certamente se mantiver esse, se eu buscarmos autos, a confirmação de tudo que eu disse aqui, seria, olha, o processo está pronto, não conheço desses documentos e devolver o processo para a relatora para ela se manifestar no mérito. Eventualmente, até já analisando o mérito, mas para adiantar alguma coisa, mas seria esse o meu entendimento, presidente. É só isso, obrigado. doutor Antônio Carlos? É, depois eu passo para você, Daniela, que eu tenho uma colocação, gostaria de fazer uma colocação para depois, até para você falar, eu acho que era importante a minha colocação para a sua conclusão final, mas doutor Antônio Carlos, por favor. É, serei bem breve, senhor presidente. É, estranha, né, um laudo de 2014, de 10 anos atrás, vinha a portar no processo só agora, né, porque normalmente faça o laudo justamente para, é, por conta de uma autuação, né, ninguém sai fazendo um laudo só para provar o nada, né, normalmente faça o laudo por conta da autuação. Esse laudo datado de 2014, na minha opinião, levanta algumas suspeitas, né, porque se ele não fosse de 2014, e você ia certamente que não, esse laudo está falando de 10 anos depois, você fez essa área de alimentação depois, né, mas o laudo é de 2014, né, pelo menos assim ele está datado. O que eu queria justamente levantar nessa intervenção é a suspensão que isso levanta, né, porque não faz sentido você gerar um laudo, pagar por um laudo e guardar ele na gaveta por 10 anos, depois de 10 anos, olha, descobri que tinha um laudo aqui, vou colocar aqui, porque quem sabe caia essa minha autuação. Era só essa a observação que eu queria fazer. Obrigado. Eu queria fazer uma observação aqui, vendo aqui o comentário de todos, né, mas o que que acontece, até um esclarecimento aqui por parte da relatora, porque é o seguinte, as folhas 19.208, na decisão da Câmara Julgadora da época, da oitava Câmara, a Câmara, a oitava Câmara determinou que o contribuinte juntasse documentos. Aí é um, porque aí o que que acontece, e ele juntou, né, eu não sei se aí eu não sei. Juntou e juntou depois de encerrado o prazo da diligência, e aí, então teve que fazer uma nova conversão para a representação fiscal, porque já foi uma juntada desse tempo. Então, veja, pode, porque nós temos duas situações, o contribuinte propositalmente não junta o documento, ou por algum motivo de esquecimento, ou de falha na sua defesa, na preparação da sua defesa, não junta, e aí junta intempestivamente um documento que já tinha. Isso é uma coisa, agora, outra coisa, ele já tem esse documento, por algum motivo ele não juntou, e a Câmara determinou que ele juntasse, e aí se abriu a possibilidade a Câmara, a Oitava Câmara, entendeu que seria relevante juntar esse documento se ele tivesse o desfecho, o deslinde da LIDE. Então, veja bem, se a gente não conhecer do documento, me parece que ele pode conseguir uma nulidade lá na frente, por quê? Porque, não sei se é isso, Daniela, se eu estou interpretando, mas... Não, só, desculpa interromper, só para não perder o raciocínio, aquela juntada de documentos, ele fez, ele fez a destempo, mas ele fez e foi recebido, tanto que foi convertido em diligência para a DRF. O que acontece é que depois da manifestação da DRF, depois do processo já em pauta para julgamento com outro relator no mandato passado, ele veio e juntou esse laudo. E aí, certamente, dá para ver que o processo foi pautado e foi retirado, muito provavelmente, porque juntou o laudo, o colega tirou o voto que devia estar no processo ou não, não sei. E aí, esse foi posterior àquela diligência que já havia concluído. Não é um documento juntado na pedido da Câmara. Esse segundo documento que ele juntou agora, é pertinente àquela determinação lá da oitava Câmara ou não? Ou é um documento que não foi isso que pediu, é uma coisa realmente nova que ele... Ele poderia ter juntado lá e não juntou? Poderia, ele já tinha o documento, o documento é de 2014. O pedido feito pelo relator anterior é um pedido aberto. Assim, ele pede algumas coisas específicas, mas ele deixa ali um momento em aberto no voto onde, tipo, demais itens que julgar adequados para demonstrar... De alguma maneira, ele é pertinente. De alguma maneira, ele é pertinente, então. Indiretamente, sim. Não é exatamente... Eu quero isso, eu quero uma planilha com isso, isso e aquilo. Não, ele faz um pedido, deixa ali um pedacinho aberto, mas o fato é que a oportunidade para atender essa diligência já havia encerrado quando ele juntou os documentos. Esse agora não é aquele documento daquela diligência. Esse é um outro que ele juntou mais de ano depois daquela diligência. Esse que eu estou... Mas, se tem ainda o seu raciocínio, aí depois eu... É, e uma outra questão também que me chamou a atenção foi a Daniela, a relatora, disse, olha, é um documento relevante. Então, por isso que eu também fiquei na dúvida, né? Samuel, você não quer tirar em vista, não? Vamos, vamos. Porque, pelo menos assim, a gente... Porque aí você está se analisando numa vista... Inclusive, nesse aspecto que o senhor colocou aí da relevância desse documento em função da determinação da Câmara anterior. Sim, eu poderia fazer isso. Embora, senhor presidente, já adiantando que, para mim, diligência é uma questão de foro íntimo da Câmara. Entendeu? Ou seja, uma diligência que uma outra Câmara determinou era relevante para aquela Câmara, porque aquela Câmara tinha dúvidas, porque aquela Câmara entendeu que... Eu acho que ela não... Eu tenho já várias vezes explanei aqui esse entendimento de que ela não nos obriga. não vincula, não vincula, mas... Mas você concorda que o contribuinte tem argumentos fortes para dizer, olha, eu tive cerceamento de defesa e tal, aí vai lá, anula lá na frente, volta e tudo. Claro, claro. Sem dúvida. Para evitar, né? Então, eu realmente analisaria também nesse aspecto que o senhor colocou, doutor, de volta. A minha ideia de pedir uma justificativa, sendo, adiantando aqui um pouco a questão do processo, né? Porque, assim, eu entendo no mérito como o doutor Samuel pontuou aqui, por diversos motivos. Porque eu acho que não é crível que a pessoa vai lá na gondola do supermercado, pega e come na mesinha lá e depois passa no caixa e tudo. Eu acredito que normalmente tem caixa separado e também porque ele precisaria ter um jeito de separar o que foi comido no local e o que saiu. E ele precisaria demonstrar em momento algum ele trata como se tudo fosse comido no local. que é estranho. É um estabelecimento gigante com três mesinhas no campo. É disso que a gente está falando, tá? Então, assim, no mérito, eu entendo que a prova não atinge o pretendido. Ela não consegue demonstrar o que o contribuinte deseja. E no mérito, até o momento, eu entendo que o alto é de ser mantido. Ele não tem cadastro para alimentação no local. Um dos documentos que foi pedido pelo relator anterior, que na minha opinião é até relevante, é relevante, seria, por exemplo, a licença para funcionar como restaurante, café, essas coisas, para poder ter alimentação no local. Porque não é assim, você tem uma autorização para funcionar um supermercado e você tem alimentação no local. Tem que ter autorização da prefeitura para funcionar dessa forma. Então, ele pediu para demonstrar a existência do restaurante no local. Porque é isso que ele quer. porém, esse laudo, no meu sentir, não demonstra isso. Qual foi a minha intenção ao fazer a diligência? Foi justamente evitar essa nulidade posterior. Porque eu, quando olho para isso aqui agora, sem uma justificativa, eu vou não conhecer. Porque o contribuinte tem uma prática. Quanto mais de apresentar depois documentos, documentos após os prazos, então ele posterga de julgamentos, atrapalha o andamento do processo. E esse documento ele tinha desde 2014. Eu não consigo ver. Mesmo aquela diligência não é justificativa para isso. Ele já tinha que, com essa tese, ele tinha que trazer o lado naquela oportunidade. Qual foi a minha grande dúvida? É assim, se depois os senhores optarem por conhecer do documento e entender que ele tem um valor probante diferente desse que eu entendo, aí a gente vai esbarrar no problema da nulidade. Porque é um documento conjuntado posterior, sem determinação, um documento do qual ele já tinha posse, eu não consigo olhar para esse documento e ver uma justificativa no processo. O que acontece é que quando a gente aceita o documento posterior, pelo menos é o posicionamento que eu costumo adotar, é assim, quando eu aceito o documento juntado a destempo, eu já entendo que tem uma justificativa para esse documento e eu expresso, tipo, olha, apesar do documento ter sido juntado a destempo, é um documento de terceiro, que ele só teve acesso, ou é um laudo, que ele pediu antes e só ficou pronto depois. Essas coisas, eu sempre expresso o que eu estou aceitando, não é, ah, é prova material, pode trazer qualquer coisa a qualquer hora. Não funciona assim, né? Temos aqui uma formalidade mitigada, mas também não é bagunça. Não é? Temos que respeitar aqui alguns ritos. Então, eu entendo assim, se não formos fazer a diligência para o contribuinte justificar, e eu estou vendo aqui que ninguém é que tem o entendimento de pedir para o contribuinte justificar, então, bom, se o doutor Samuel quiser fazer a vista, o doutor Samuel, claro, pode ficar à vontade, mas se a diligência, pelo meu entendimento, pelo que os doutores manifestaram aqui, eu acho que a diligência para que o contribuinte se justifique não será aprovada. Se ela não será aprovada, eu prefiro retirar o processo e trazer o voto modérito, porque, então, a minha opção é de não conhecer desse documento. E aí, se eu já sei que eu não vou conhecer, também, eu não preciso demandar o trabalho da representação fiscal. Pedir para a representação fiscal se manifestar sobre um documento que eu não vou conhecer, para quê? É, eu tinha essas dúvidas aí, Daniela. Minha preocupação é só o processo depois, lá na frente, ser anulado por conta desse... É, o meu raciocínio foi alguém querer conhecer, então, tem que estar o contraditório feitinho. Mas, se for o caso também, gente, eu não tenho problema nenhum com isso, retirar e fazer o voto no mérito dele. Porque eu tenho convicção, assim, no ponto em que está, eu tenho convicção formada, com isso que tem aí, para mim, o processo está tranquilo. Aí, senhores, fiquem à vontade. Pois não, Samuel? Pois não. Então, senhor presidente, acho que nesse entendimento aí que a doutora Danera colocou, a gente seria mais produtivo que ela mesmo retornasse o processo para ela e ela analisasse essa questão que o senhor colocou. para mim, as questões que o senhor colocou seria assim, a única questão que poderia realmente, de alguma maneira, acho que ainda que com alguma dificuldade, justificar alguma nulidade. Com relação à nossa aceitação, isso aí já está pacificado aqui no TIT, na Câmara Superior, olha, não falou, porque ali é clara, na verdade, a lei não fala nem de justificar, fala que a circunstância tem que ser cabalmente comprovada. não é só também falar que eu não consegui, eu tenho que comprovar que eu não consegui. Então, assim, com relação a esse aspecto da nulidade, eu fico muito tranquilo porque não há, já é pacificado, entendo que não há possibilidade. mas realmente o que o doutor Olivaldo colocou é uma preocupação bem importante, que acho que, de alguma maneira, poderia dar aí uma discussão com algum trabalho, que ele teria que fazer uma tremenda concatenação de lógicas para chegar à conclusão, mas também o que a doutora Daniela colocou também não é o caso, porque uma coisa é, ainda que tenha sido pedido lá atrás, se ele teve a oportunidade de apresentar, já voltou para julgamento, ou seja, não apresentou, ou seja, o que ele tinha apresentado, ele tinha o prazo, inclusive, eu entendo que até a Câmara mesmo poderia, se quisesse, não ter recebido naquele momento lá, porque foi recebido, já naquele momento já poderia não ter recebido, é o meu entendimento, mas que eu menino é o seguinte, o doutor Olivaldo colocou uma questão muito interessante, importante aí, que vale a pena um especial olhar para essa matéria aí sim, eu acho que seria mais produtivo então realmente retornar para a doutora Daniela, que já conhece o processo, ou seja, tudo aquilo que eu teria que analisar, ela já analisou e já sabe, poderia. Não, acho que pode então, nesse sentido, acho que a gente pode voltar o processo para mim, não precisa a representação fiscal falar, porque eu vou não conhecer desse último laudo, então aí, doutor Antônio Carlos, a gente não veja o sentido de demandar a atividade da representação se eu vou não conhecer desse último documento. E com relação à eventual nulidade, doutor José Olivaldo, eu acredito que a nulidade, ela poderia ser suscitada se nós não tratássemos a motivação do não conhecimento. A partir do momento que essa motivação é tratada, e aí eu posso até me deter um pouco mais nela, ao invés de fazer um parágrafo tipo, ah, perdeu o prazo e pronto, eu posso descer nessa análise, tipo, olha, ele já teve, eu posso analisar ele um pouco mais a fundo para a gente fazer uma justificação, uma justificativa bem adequada, de forma que a gente supere a nulidade. E aí, já prevendo esse problema, entendeu? E aí a gente vai para o voto numérito mesmo, e eu trago, eu tenho convicção já formada, como já adiantei para os senhores, né? Então, a diligência seria mais para caso alguém resolvesse conhecer do documento, tiver entendimento diferente e tal, mas se não vamos conhecer do documento, eu fico muito tranquila de fazer o voto numérito desse caso. Tá bom, vamos, é, eu, assim, o processo teve um vai e vem aí, né? Teria que analisar com calma aí a questão da relevância pertinência ou não, aí tem que ser uma análise detida, né? Não dá para aqui em mesa a gente chegar nessa conclusão. Mas, Danilo, eu vou, eu vou então devolver para você o processo, tá? E, e aí a gente pode, durante o julgamento, analisar, e se alguém quiser pedir vista alguma coisa, né? Fica à vontade, né? E para, para analisar essa, principalmente essa questão aí da pertinência ou não, da relevância ou não, né? Que aí é uma, uma análise mais profunda, da, é subjetivo, né? Da relevância da prova. Então, tá bom. Então, podemos, então, fazer assim, eu vou devolver, então, para o relator, tá? Então, processo devolvido para o relator, para a relatora. Muito bem, então, diante diante disso, eu passamos então ao próximo processo da pauta, processo Oain 5023173, terra rica e empacotadora, doutor Argos, é o relator, é um recurso de ofício. Doutor Argos, não há inscrição para sustentação oral, então, eu passo a palavra ao indústrio relator. Presidente, este caso aqui é um caso extremamente simples, dado o seu contexto. Ele já foi apreciado aqui pela Câmara e nós entendemos por bem que o processo fosse devolvido ao delegado tributário. Por quê? Porque houve a interposição de um recurso voluntário, então, em tese, esse processo seria um processo em que há recurso de ofício e recurso voluntário, recurso ordinário, foi chamado de recurso voluntário, que por alguma razão não foi visto, não foi recebido. Então, deliberamos aqui, olha, então vamos converter em diligência para que o delegado aprecie a interposição desse recurso, enfim, se é tempestiva, se não é tão. e, curiosamente, o processo foi dirigido a um outro órgão que não a delegacia e não o delegado de julgamento. Então, ele está retornando para a gente como se sequência normal fosse, mas não é. É preciso que se cumpra aquela diligência determinada, dirigindo o processo para a autoridade competente para que ele aprecie a interposição do recurso, receba o recurso, que se abra a parte para a representação fiscal se posicionar em contra-razões a esse recurso para que, posteriormente, suba novamente aqui para o tribunal. Então, o meu voto é nesse sentido de nova conversão do julgamento em diligência, inclusive em acato ao quanto observado pela representação fiscal. Então, eu só explico isso e eu digo aqui, como bem apontado pela representação fiscal em sua manifestação de folhas 3.015, notadamente, se eu diria e tem dois, as folhas 3.012 vê-se que houve o incorreto encaminhamento à delegacia regional tributária da capital, DRTC 3, que retornou prontamente o processo. Conclusão, é uma só, não houve o cumprimento do quanto determinado na diligência. Desta é feita, é de ministério que se converta uma vez mais o presidente de julgamento em diligência para que se compre os termos da decisão de folhas 3.003, dada a unanimidade por esta Câmara Julgadora. Então, está aqui, uma vez mais, buscando sanear o regular trâmite do presidente do processo, reitero a necessidade de conversão do presidente de julgamento em diligência à delegacia tributária de julgamento para que se digne a autoridade julgadora a proceder à admissibilidade do recurso aviado às folhas tais para, em sequência, seja devidamente notificada à Fazenda Pública apresentar suas contrarrazões, com a posterior subida dos autos a este relator para apreciação de julgamento por este tribunal de pós-taxas. Então, presidente, sim, sem mais delongas, é isso, foi feito um encaminhamento incorreto aqui, então, eu estou, de alguma forma, tentando sanear esse trâmite determinando a diligência para o local certo, mais uma vez. Nada mais do que isso. É, ok, a lei 13.457 determina qual é a autoridade competente para admitir recurso, né, então, não tem como fugir disso, senão vai anular o processo. Sem dúvida. Tá bom, o processo está em discussão. Sem inscritos. Estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para a quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo convertido em diligência nos termos do voto relator. julgamento encerrado. e com o encerramento deste processo nós cumprimos, então, a pauta de hoje. declaro encerrado a sessão da segunda câmara julgadora do tribunal de imposto e taxas. Estou encerrando a sessão no EPAT. Agradeço a todos, a presença de todos e a participação de todos. Hoje foi uma sessão de muitos debates aqui, sempre muito produtivo. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação. Já está encerrada.